Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os vilões que já nasceram maus parte 3. Lembrando que as duas primeiras partes estão na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Ultron, tanto dos filmes quanto dos quadrinhos, foi criado único e exclusivamente para ajudar a humanidade a resolver problemas, salvar todos, mas ele acabou percebendo que a única forma de salvar o mundo é destruir a raça humana e por conta disso ele se tornou o maior algoz dos vingadores. Em geral, não havendo uma motivação clara, já que tecnicamente falando ele nasceu mal porque é a visão lógica, porque se a humanidade causa problema, elimina a humanidade para acabar com o problema, então é, de certa forma ele nasceu cruel. Skynet, de Exterminador do Futuro, originalmente sendo apenas um software de defesa implementado pelos Estados Unidos, mas que acabou ganhando vida própria ao desenvolver uma inteligência artificial e que acabou matando todos os humanos, ou melhor, metade da humanidade com um holocausto nuclear e a outra metade ela simplesmente decidiu estirpar, criando máquinas, no caso os Exterminadores, para acabar com a raça humana e dominar o que resta da mesma. Chucky, de Brinquedo Assassino, por muitos anos não se sabia muito sobre o passado de Chucky, só sabia que ele era o assassino bem cruel, sádico, que gosta de causar bastante dor, extremamente sarcástico, mas a série de Chucky revelou que no passado ele aparentava ser uma criança comum com pai e mãe, só que no final mostrava que ele era um psicopatinha desde criança porque ele matou a sua mãe a sangue frio e sem nenhuma justificativa para o etauato e a partir daí descambou em mais assassinatos e mais assassinatos. Lich, do Hora de Aventura, uma das criaturas mais temíveis no universo de Hora de Aventura, cruel desde sua essência porque ele é considerado um dos seres mais cruéis, seguidor de Gobby, que é considerado o mal encarnado dentro do universo de Hora de Aventura, ele é considerado a destruição, a morte, aquele que vai acabar com toda a sua vida. E com uma descrição dessa, é óbvio que um ser desse já nasceu mal até os ossos. Cozy Glow, Rainha Crisales e Lord Tyrek, de My Little Pony. 3. Indivíduos que já nasceram maus, são praticamente o mal encarnado dentro do universo de My Little Pony, que não poderiam ser redimidos, possuem planos nefastos e sentem prazer em fazer os outros sofrerem. Fred Kruger, de A Hora do Pesadelo. Alguns podem argumentar que, bem, Fred foi fruto de um estupro coletivo quando Amanda Kruger acidentalmente ficou presa numa cela com vários maníacos ou que ele sofria na mão de seu padrasto e todos esses traumas acabaram acarretando na sua personalidade maníaca, mas na realidade não. Até mesmo quando ele era uma mísera criança, ele já mostrava sinais sérios de psicopatia, já que ele matou o hamster da classe amarretados a sangue frio. Inclusive, ele estava sorrindo enquanto esmagava o corpo do pobre animal. E é óbvio que quando ele foi ficando mais velho, seus comportamentos foram ficando cada vez mais erráticos, cruéis e extremamente sádicos, com inclusive o próprio Fred se divertindo e fazendo piadas mórbidas enquanto suas vítimas sofriam do modo mais excruciante possível. E mesmo sendo queimado vivo e consequentemente morto, seu reino de terror apenas começou no mundo dos sonhos, em que ele é praticamente um deus. Kai-ho, de Hokuto no Ken, o First of North Star. Um ser de extrema maldade e crueldade presente. A sua aura emana maldade e crueldade, tanto que o mês precisa usar uma armadura para não só conter seus poderes, como também a sua crueldade, que é capaz de corroer qualquer coisa e corromper aqueles que se aproximam do mesmo. Golbe de Hora de Aventura, o Senhor do Lite, com o qual é considerado o mal encarnado, o próprio diabo ali presente, ele provavelmente nasceu e ele se alimenta de todos os sentimentos negativos. Desconfiança, rancor, maldade, ódio, vaidade, qualquer sentimento negativo alimenta o mesmo. Barbatos. Originalmente, o Forjador de Mundos apenas criou Barbatos para destruir os mundos que já estavam mortos e para poder restaurar o ciclo de destruição e criação, mas devido a sua ganância, vaidade e maldade inerente, ele destruiu o Forjador de Mundos e começou a corromper e destruir mundos inteiros, criando o Multiverso Sombrio. All For One de Boku no Hero Academy ou My Hero Academy. Nos últimos capítulos de Boku no Hero Academy, foi revelado que All For One é o mal encarnado desde quando ele era um mísero bebezinho, em que era possível notar em seus olhos um vazio existencial, uma apatia, uma crueldade e ele sentia prazer em torturar, causar dor, manipular e até mesmo matar os outros. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e chegue o like, caso gostem dos meus vídeos. Na sua idade, tchau!